Tá quase aqui já. Vou empurrar ela daqui, mãe, pra poder... Tá certo? Tá certo. Essa madrinha aqui tem que ser um pauzinho. Esse câmbio aqui tá... Tá certo. Cadê a sandália? Eu já matava ela, que não saia isso aqui. Aperta ela... Ela vai vindo saindo se tinha... Aí puxa ela pra cá. Olha aí o tamanho. Cadê a sandália? Cadê a sandália lá? Ela sai aqui o meio que tem a sandália nela. Coitada. 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 Uhum. Cadê a sandália? Nenhuma sandália ali. Aí embaixo na descida da cozinha. Tem a sandália na escada ali, ó. Na descida da cozinha. Tem uma escada ali, ó. Ele vai pegar ali já. Pode ser sapato mesmo. Tá bom. Ah, a senhora pega a pissama também? Não. Só tem a sandália. Aí a identidade dela tá ficando usando a sandália. Não dá de comprar um caramba, não. Não dá de comprar um... Tamanho da aranha, ó. É grossal. Olha aí, ó. Galinha. Galinha. Galinha come? Não. Ih, é, papai? Um gala contigo aí. Domina, né? Sobre o seu domínio. Então...